Olá, muito boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 1º de abril. Começa a partir de agora o nosso Alba Notícias. Dia da mentira, né? Mas aqui a gente traz verdades, o que acontece no Legislativo Baiano e o destaque aqui do nosso estado. A partir de agora você vai acompanhar o nosso resumo da semana do Alba Notícias. Você vai conferir os assuntos mais relevantes que abordamos aqui em nosso telejornal Nos Últimos Dias. Acompanhe. Muito boa noite. A gente começou a semana falando da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já dura mais de 30 dias. Além de trazer muita tristeza e mortes, o confronto também afeta a economia mundial. Você aí já está tendo que substituir alguns itens no seu supermercado? Confira agora algumas dicas para enfrentar este momento complicado. A guerra é na Ucrânia, mas a consequência reflete no bolso de muita gente, inclusive dos brasileiros. O ovo, o pão e muitos outros alimentos já estão mais caros. Geralmente eu estou substituindo o pão pelo cuscuz, limpeza também, tem uns produtos bem caros, estou substituindo por isso mais barato, deixando de lavar roupa duas vezes por semana para lavar só uma, para economizar na energia também que está puxada. E compra, estou deixando de comer vários alimentos, por conta do preço, cenoura é um exemplo. De acordo com o professor e consultor de economia e finanças, Antônio Carvalho, o jeito é improvisar. Para a inflação de oferta, inflação de custo, aquela que o produto aumentou, não tem jeito, não há o que fazer. É buscar o substituto. Se um produto está muito caro, o pão está muito caro, eu vou usar a batata doce, o inhame, o cuscuz, vou usar os substitutos. Para aquele produto que não tem substituto, como a gasolina, por exemplo, o diesel, para o transportador, para o caminhoneiro, para o trabalhador de transporte por aplicativo taxista, isso não tem jeito, tem que continuar comprando. Os reflexos da guerra da Ucrânia já começam a pesar no bolso dos brasileiros. E a diferença já é vista em alimentos do dia a dia, como o ovo e o pão. E além dos alimentos, o valor da gasolina, que já vinha subindo de forma assustadora, está pesando ainda mais para o consumidor. E de acordo com o secretário executivo do Sindicombustíveis da Bahia, esse aumento interfere também na cobrança de outros serviços. Na hora que a gasolina sobe, o teu dentista te cobra mais caro, o teu médico te cobra mais caro, o cara que vai fazer um conserto hidráulico na tua casa vai te cobrar mais caro. O Uber fica mais caro, o táxi fica mais caro. Todos os produtos e serviços do nosso estado estão mais caros do que os outros estados, porque infelizmente esses dois produtos, eles têm uma participação muito grande no INPC e no IPCA. E com o aumento dos combustíveis, muitos motoristas ficam em dúvida se a mais vantagem abastecer o carro com gasolina ou com álcool. Os nossos parceiros da TV WESB fizeram uma matemática com uma matéria aí para explicar melhor este assunto. Vamos rever. Com os aumentos constantes dos preços dos combustíveis derivados do petróleo, muita gente tem buscado soluções que possibilitem a redução de custos na hora de abastecer o veículo. O etanol é uma delas, utilizada por Adenilton quando há equilíbrio no fator custo-benefício. Às vezes, quando o preço está acima de 70%, a gente faz a matemática e se estiver acima desse preço aí, a gente vai abastecer o álcool. Atualmente, o litro do etanol em conquista é vendido a R$ 6,00. Houve uma alta de R$ 0,31 nas últimas semanas. Já a gasolina é comercializada a R$ 8,00 o litro. Logo que o reajuste da gasolina chegou às bombas, a procura pelo etanol cresceu 40% nesse posto de combustível. Assim que teve esse reajuste considerável da gasolina na última semana, o pessoal migrou bastante para o etanol. Mas, infelizmente, como o etanol é um produto que não tem muito estoque no Brasil, ele acabou subindo também. E a tendência é de mais alta porque está faltando nas distribuidoras. Essa demanda, porém, não se manteve depois que os motoristas fizeram uma conta simples e perceberam desvantagens em relação à gasolina. Basta você dividir no posto que você chegar o preço do etanol pelo preço da gasolina, certo? Aí você tem que chegar a uma margem até 0,7. Até 0,7 é um valor que fica acessível. Aqui no nosso posto, por exemplo, está 0,74. Então, aqui não está favorável você abastecer com o etanol. Em relação à potência e eficiência do motor, abastecer com o etanol também tem vantagens e desvantagens. O etanol, ele deixa o carro mais forte. Porém, o consumo dele é um consumo maior em relação à gasolina. O ressecamento de peças é um tempo mais curto. Ele tem algum problema por estar só no álcool. Agora, a questão maior é só o consumo mesmo que vai aumentar mais. O etanol é produzido utilizando diversas matérias-primas, dentre elas o milho e a frutose. No Brasil, a principal delas é a cana-de-açúcar, transformada no álcool, utilizado no abastecimento dos veículos. Uma opção barata, mas nem sempre vantajosa. Essa semana foi a última do mês de março que é dedicado às mulheres. E para marcar este momento, a Alba realizou uma audiência pública por meio da Comissão dos Direitos da Mulher. A sessão foi presidida pela deputada estadual Olívia Santana e tratou dos desafios das eleições mais 2022 e também das políticas de empoderamento feminino. A audiência pública foi aberta ao som da banda Didá, grupo de samba reggae formado exclusivamente por mulheres. Na mesa de trabalho, a representação feminina do Legislativo baiano marcaram a presença. As deputadas Fabiola Mansur, Fátima Nunes, Ivana Bastos, Maria Del Carmen, Neuza Cadore e Mirela Macedo. Além de Olívia Santana, que presidiu a sessão. Aqui nós temos uma bancada feminina muito aguerrida, muito batalhadora, que debate todos os temas na casa, todos os temas são de interesse das mulheres. Fechando esse mês de celebração do Dia Internacional das Mulheres, o tema do empoderamento, né? Do processo eleitoral. Nós queremos mais mulheres candidatas, mas queremos apoio para essas mulheres. Queremos investimento financeiro nas candidaturas de mulheres e queremos, portanto, mulheres eleitas. De forma virtual, Erika Hilton, vereadora de São Paulo, a que foi mais votada do Brasil, também participou do evento. Na plateia, mulheres de todas as idades, representando diversos órgãos e segmentos da sociedade civil. Oito delas foram homenageadas na audiência, como a líder comunitária Edneuza Santana, a dona Neu e Daniela Borges, presidente da OAB Bahia, a primeira mulher a ocupar esse cargo. Eu não sabia que ia ser convidada, né? E a deputada Olívia disse, eu estou precisando de uma mulher para homenagear e vai ser você. Eu, ah, tá bom, vai ser dia 28. Mas dia 28? E ela disse sim. Eu disse, mas é meu aniversário? Ela disse, melhor ainda. E assim, muita gratidão. Na OAB nós fomos caminhando e conquistando espaços com muita luta internamente e nós conquistamos a paridade de gênero nas eleições da OAB. Uma luta protagonizada pela Bahia e como resultado disso eu tenho uma honra especial em estar como primeira mulher presidente do OAB em 90 anos, mas não ter chegado sozinha. Porque nós temos paridade de gênero no conselho, nos órgãos diretivos e no Brasil todo. O voto feminino no Brasil só foi permitido pelo Código Eleitoral de 1932 no governo de Getúlio Vargas. 90 anos já se passaram, mas as mulheres ainda precisam lutar muito para terem direitos iguais, principalmente na hora de serem votadas e se tornarem protagonistas da história do Brasil. Presente na sessão, a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, lamentou a disparidade entre homens e mulheres na política brasileira. Nós precisamos garantir mais mulheres na política, mais mulheres no poder, para que nós possamos ter mais políticas para as mulheres, não só através das leis no legislativo, mas também sendo executadas essas políticas através das prefeitas, através das governadoras e obviamente também das outras mulheres que estão na secretaria, nos espaços de poder. Quero parabenizar a comissão das mulheres da Assembleia Legislativa, através da sua presidenta, a deputada Olivia, e parabenizar todas as mulheres famosas e anônimas que no seu dia a dia fazem a diferença. Se ainda há dúvidas de que audiências como essa passam recados para as futuras protagonistas da história nacional, olha só o que a estudante Maria Fernanda disse. É encorajador, eu acredito que é gratificante ver as mulheres se posicionando, tomando lugares importantes. Eu acho muito bom, eu acredito também que o Brasil toma um caminho melhor com as mulheres no poder. Eu acho que é interessante. E para encerrar a audiência pública, a geração que tem acompanhado por todos esses anos cada conquista feminina mostrou que tem samba no pé e muita alegria, trazendo a força do grupo Poder Grisalho. Terça-feira é dia de sessão extraordinária aqui na casa e a dessa semana foi bem movimentada. Os deputados baianos aprovaram mais um projeto de lei de autoria do governo do Estado, que enquadra a empresa baiana de águas e saneamento, a Embasa, no novo marco legal do saneamento. Além deste PL, que cria o Fundo Estadual da Pessoa Idosa, também foi aprovado aqui na casa nesta última sessão. Confira mais detalhes. A tarde de terça-feira foi bastante movimentada no plenário da Alba. Estavam na pauta da sessão extraordinária quatro projetos do Executivo Estadual. Entre eles, o que enquadra a empresa baiana de águas e saneamento, o Embasa, no novo marco legal do saneamento no Brasil. A bancada de oposição e o deputado Wilton Coelho, do PSOL, encaminharam votos contrários. Na verdade, esse é um projeto que mexe com a vida de todos os baianos. A água é um bem fundamental. Nós sabemos os problemas que a Embasa enfrenta em toda a Bahia. Diversos municípios que apresentam ainda falta de água, falta de saneamento. Alguns municípios com água barrenta na torneira. E nós vimos uma grande mobilização de parte de servidores da Embasa, tentando entender o projeto. Nós pedimos mais tempo para que pudesse ser debatido, inclusive com a sociedade civil. E o que vimos foi o governo, de forma assodada, atropelar, passar o rolo compressor. Nós não temos número para conseguir bloquear uma votação na Assembleia. Infelizmente, fomos derrotados e não conseguimos produzir o debate que a sociedade merecia frente a um assunto tão importante. Nosso voto foi contrário ao projeto, pelo entendimento que o que nós estamos aprovando aqui é uma espécie de sintonia da Bahia com um grande retrocesso nacional de dilaceramento da nossa Embasa. É um dia, ao meu ver, muito triste da história da Bahia que marca essa abertura para a privatização da nossa Embasa. Após muita discussão do projeto no plenário, o PL da Embasa foi aprovado. O líder da maioria, deputado Rosenberg e Lula Pinto, destacou a importância da aprovação. Primeiro, a Embasa só poderia atuar na Bahia. Agora, a empresa pode atuar no Brasil inteiro. Segundo, ela pode hoje fazer associação, consórcios e construir SPS. Ao invés de fragilizar a empresa, é o fortalecimento da Embasa para que ela possa continuar tendo protagonismo na área de fornecimento de água e esgotamento sanitário. Outro PL de autoria do governo do estado também foi aprovado, o que dispõe sobre a criação do Fundo Estadual da Pessoa Idosa. Então, para nós aqui, foi uma satisfação muito grande aprovar esse projeto, inclusive, por unanimidade. Mostrando, inclusive, que aquilo que é do interesse do povo da Bahia e que não existe, eu diria, nenhum posicionamento político contrário, essa casa tem uma tendência a aprovar de forma consensual. Ficaram para a próxima semana um projeto que prevê autorização do Poder Executivo para alienar bem imóvel do antigo terreno do Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia, DERBA, e o que visa disciplinar a participação de secretários do estado e agentes públicos em conselhos ou entidades assemelhadas. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, vamos rever como foi a reunião semanal da Comissão de Constituição e Justiça aqui da ALBA. E também vamos saber sobre a instalação da Frente Parlamentar em defesa das políticas públicas para a juventude do estado da Bahia. Tem ainda uma entrevista na nossa série especial Mulheres que Inspiram e uma reportagem especial sobre os 473 anos de Salvador comemorados no último dia 29. O intervalo é rapidinho. Resumo da semana do nosso ALBA Notícias. Volta já! Estamos de volta com o nosso resumo da semana do ALBA Notícias. E para começar este bloco, nós vamos rever como foi a reunião desta semana da Comissão de Constituição e Justiça aqui da ALBA. Dois projetos de lei foram apreciados e aprovados pelo colegiado. Um de autoria parlamentar e um outro enviado pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Veja como foi. Entre os projetos de lei aprovados pelo colegiado, estava em pauta o PL apresentado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, que institui o programa de assistência à saúde suplementar para magistrados e servidores do Poder Judiciário. Um dado que ainda não tem, na forma da lei, com dotação orçamentária própria, o parecer é pela sua aprovação, senhor presidente. Em discussão, um projeto para apreciação, manifestação dos deputados e deputadas. Aqueles que desejam se pronunciar sobre o referido parecer, por favor que se apresentem. Não havendo manifestação, submeto a apreciação para votação, para aprovação ou não do PL 23.725, referente a parecer, o parecer da deputada Fabíola Mansur, sobre o PL 23.725, 2020, de autoria do Tribunal de Justiça da Bahia. Aqueles que aprovam o parecer da deputada Fabíola Mansur, fiquem como estão, aprovados. Na reunião, foi aprovado ainda o projeto de autoria do deputado Marcelino Galo Lula, presidente da CCJ, que prevê a inclusão das quadrilhas juninas na política estadual da cultura. Presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, dada a importância das quadrilhas juninas para a nossa cultura, para o Nordeste, para a Bahia, e ver a preocupação do deputado Marcelino Galo com a cultura do nosso Estado. É o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputada Fabíola, por esse esforço adicional, aqui apresentando o parecer do deputado Paulo Câmara, no que se refere ao PL 24.12.614, 2021, de autoria do deputado Marcelino Galo. Em discussão, não havendo manifestação para discussão, submeto apreciação para aprovação ou não do referido projeto. Aqueles que aprovam, fiquem como estão, não havendo manifestação em contrário, aprovado. A Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas para a Juventude do Estado da Bahia, ou FP Jovem Bahia, proposta pelo deputado estadual Ângelo Almeida, foi oficialmente instalada aqui no Estado, durante um evento realizado na Assembleia. Vamos saber mais detalhes. O Dia Mundial da Juventude, 30 de março, foi a data escolhida pela Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas para a Juventude, para celebrar o que agora é, de fato, uma realidade. O ex-deputado, idealizador e um grande defensor da criação deste projeto, Eulot Sica, fez questão de comparecer ao evento de instalação do grupo. Frentes parlamentares é uma das conquistas do Parlamento brasileiro nas últimas décadas, e que é um mecanismo fundamental para fortalecer a democracia. Uma frente parlamentar, que é composta, obviamente, por parlamentares, ela possibilita um espaço privilegiado da sociedade. Ela é um espaço de você denunciar, de você formular, e até de você gestar políticas públicas, tendo em vista que aqui é a casa que propõe projetos de lei. O deputado Ângelo Almeida será o presidente da FP Jovem Bahia, que terá como vice o deputado Tiago Corrêa. A gente está trazendo de volta a frente parlamentar, para que a gente possa debater, sempre ter um lugar de escuta e de fala, para a juventude baiana, para enfrentar os graves problemas que nós estamos aí no dia a dia, no cotidiano deles. Além de imprimir o diálogo, para avançarmos em políticas públicas que atendam a nossa juventude, e a gente quer também tentar fazer um esforço para barrar, para dar um basta nessa onda de violência contra jovens, negros, homens, inclusive, que são a maioria dos que morrem vítimas da violência letal. O evento, conduzido por jovens, foi aberto com a música do grupo étnico Bairro da Paz e recitais. Na mesa estavam representações de diversos órgãos, universidades e segmentos, onde há participações da juventude baiana. Diretor da Plataforma Justa, Felipe Freitas, destacou os impactos que a proximidade entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, pode ter na vida social e na organização democrática. Além do reflexo disso na juventude atual. A Plataforma Justa tem como objetivo discutir orçamento público, discutir a forma de composição do orçamento público, discutir a maneira pela qual o governo gasta esse recurso e como a sociedade pode participar mais da gestão do recurso público e da decisão sobre onde e como vai desenvolver os projetos, em especial no que diz respeito ao sistema de justiça, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, às defensorias públicas. De acordo com a última pesquisa realizada pelo IBGE em 2022, essa é a maior população de jovens já registrada na história. Cerca de 23% da população, 47 milhões de pessoas. Apesar da idade produtiva, 54% já não trabalha ou não estuda, cerca de um quarto dessa população. Quando se olha para dois dos direitos básicos da juventude, educação e inclusão, percebe-se o tamanho do problema que o Brasil vive. No nível que a gente está vivendo no Brasil, de descaso com a juventude, com a educação, com a questão da segurança pública, é de extrema importância aqui na Bahia, principalmente no espaço da Alba mesmo. A gente tem uma tarefa principal de escuta mesmo, de dialogar com as juventudes baianas, como eu falei, seja a juventude quilombola, a juventude do campo, a juventude do interior, a juventude da capital LGBT, de discutir a questão de segurança pública para a juventude, de discutir a questão da segurança alimentar, de discutir a questão da educação básica. E por falar em direitos, segurança, acesso à justiça e cidadania, também fazem parte do estatuto. Esta mãe, cheia de dores, muito emocionada pela perda do filho de apenas 16 anos, no último dia 6 de março, foi ao evento. Ela tem esperança que a FP da Juventude Baiana exerça seu papel e evite desfechos trágicos como o de seu filho. Que a política pública, sim, pode ajudar essas pessoas, punir esses culpados, tirar essas pessoas que estão na rua, despreparados para estar tirando vida de criança. Estou aqui clamando por justiça e vou lutar até o fim, para que outro jacto não seja morto. E justamente da maneira que o meu bebê foi. A gente acaba de receber um movimento de Santo Antônio de Jesus, onde teve um garoto, um adolescente de 16 anos, que foi assassinado com um tiro na cabeça. E onde não cabe mais o discurso falacioso, né, de que é bandido, de que tem passagem pela polícia, ou coisa parecida, como se isso justificasse a pena de morte. E agora a gente vai rever a entrevista desta semana da série especial Mulheres que Inspiram. Vamos conhecer melhor a trajetória de Moema Gramacho. Ela é muito mais do que a prefeita de Lauro de Freitas. Bióloga e química por formação, Moema escolheu a política paramilitar em busca de igualdade de gênero e direitos. Possui aí uma extensa trajetória, tendo ocupado vários cargos de poder. Ela é um ícone de representatividade feminina em um ambiente ainda hostil para as mulheres. A nossa quarta entrevistada da série Mulheres que Inspiram é a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho. Prefeita, bem-vinda. É um prazer tê-la aqui na sua antiga casa, Ana, no Parlamento Baiano. Então, pra mim que é um prazer, Fernanda, primeiro estar aqui com vocês. E depois de rever essa casa aqui, eu passei oito anos aqui dentro, né? Foram três mandatos, mas oito anos. A senhora falou que foram apenas... Foram oito anos, muito tempo, né? Quase dez anos. Mas durante esse período, a senhora entrou ainda, tinha a representatividade da mulher, ainda era tímida. Atualmente, nós temos dez parlamentares nessa legislatura, mas na época da senhora ainda era menos, não é, deputada? Ou prefeita, desculpa. Vou fazer que confunde um pouco. Então, tem muita gente que me chama de deputada. Veja só, Fernanda, quando eu entrei em 96, 97, porque eu tinha sido suplente, né? Em 94, eu entrei em 97, nós éramos apenas seis mulheres. Eu e mais cinco. Era muito pouco esse número. Agora, eu sei que melhorou um pouquinho, né? Hoje tem dez deputadas, mas ainda está muito aquém da representatividade do ponto de vista numérico, né? Claro que elas são excelentes companheiras, muito representativa da Bahia, mas em termos de número, nós somos mais da metade da população, e entretanto, só temos hoje dez deputadas. Prefeita, a senhora está no seu quarto mandato, e a senhora é uma das 52 mulheres prefeitas da Bahia. Nós temos 417 municípios baianos e apenas 52 mulheres. O que representa isso? Menos de 13% do número de municípios que tem na Bahia. É muito pouco. As mulheres, se a gente é maioria, eu não entendo porque ainda tem um preconceito muito grande de votar em mulher. Às vezes, é um preconceito que até a própria mulher tem, né? E nós precisamos acabar com isso, porque as mulheres já estão provando que elas, como gestoras, elas são tão competentes quanto os homens. Não tem nada que diminua a mulher no ponto de vista da gestão. E, pelo contrário, nós temos muito mais sensibilidade para implantar as políticas em defesa dos direitos das mulheres quando nós estamos no governo. Vou dar um exemplo para você. Eu fui eleita prefeita, renunciei ao mandato de deputada em 2004, e me elegi prefeita de lado de frente, em 2005. Em 2005 mesmo, no ano que eu entrei, nós implantamos a primeira secretaria de política para as mulheres do país, porque só existia uma secretaria de política para as mulheres de Estado, no Estado de Alagoas. E isso serviu também de exemplo para que outros municípios também fossem implantando, o que mostra a importância das mulheres no legislativo, formulando as políticas, as leis, elaborando essas leis e fazendo mobilização para que elas sejam aprovadas. e também no executivo, para que nós possamos não só fazer a intenção de defender as mulheres, mas efetivamente defender as mulheres com capacitação, com garantia de abertura de linhas de crédito, com a possibilidade concreta de geração de mais empregos, para que as mulheres fiquem empoderadas e possam dizer não ao agressor. Porque muitas mulheres, às vezes, elas apanham, elas são ofendidas, se permitem a isso por medo de ter que sair de casa com seus filhos e não sobreviverem. Eu me inspirei em várias mulheres, mas eu até queria contar, acho que nem minha família mesmo sabe muito sobre isso. O que é que me fez optar por um lado, o lado de defesa da população e tal? Eu acompanhei meu pai quando eu tinha 10 anos de idade, em 1968, lá para uma preparação para a inauguração do Batistão, em Aracaju. E aí, eu vi uma mulher diferente das mulheres que eu via ao meu redor. Ela fumava e ela falava muito bem, se expressava muito bem e ela falava assim, não dá, esse lance de dizer que não tem cão caçar com gato, que não tem gato caça com rato, que não tem cão nem gato nem rato caça com rato. Aquilo ali eu ouvi, achei um negócio interessante, eu tinha 10 anos só. E aí eu fiz, meu Deus, o que é isso? É interessante. Passou. Quando a gente foi para casa, eu perguntei ao meu pai, meu pai, o que é isso? Aí ele fez, minha filha, você não sabe, isso é uma coisa muito ruim. Aquilo que aquela mulher falou, ela estava revoltada por conta do ato do AI-5, que caçou de... Aí ele foi me explicar tudo o que era o AI-5. E eu fiquei tão revoltada já com 10 anos sobre o AI-5. E aí eu fiz assim, quando eu cresci, eu quero ser igual a essa mulher, decidida assim, revoltada com... E ele disse o quê? Hã? Seu pai disse o quê? Meu pai ficou assim, parado, ele se assustou, não é que essa menina quer. E aí eu digo assim, para mim, eu até me emociono, porque eu fiz assim, poxa, essa mulher me inspirou a minha vida. Ela me deu um rumo. Ah, eu te arrepia aí. Que é lutar pelos trabalhadores. Aí eu passei a ser sindicalista. Eu fiz escola técnica para ser química, para entrar na fábrica. Fui ser sindicalista. E aí ajudei a fundar o PT, a CUT e aí. Daí pra frente vocês sabem. Então, a história é muito bonita. A senhora teve apoio do seu pai e da sua família? Ah, tive total. Meu pai e minha mãe sempre me deram muito apoio. Tá? Sempre. Meu pai, ele fazia esse negócio dos santinhos, ele fazia os números, né, escrevendo no... na cartelinha para poder dar para as pessoas. Perfeita, muito obrigada. Desculpa, moça. Não, pra mim foi emocionante participar dessa entrevista aqui, desse bate-papo com a senhora. Ouvi-la um pouco mais, né? Ver esse lado emocional também, já que a gente vê uma prefeita extremamente aguerrida, combatente, mas que se emociona também, né? Claro. As mulheres são sensíveis e firmes sem perder a danura. Obrigada, prefeita. Obrigada a vocês. A gente fica por aqui. E a gente vai finalizar o resumo da semana do nosso Alba Notícias revendo uma matéria especial do aniversário de 473 anos de Salvador, que foi comemorado no último dia 29. A nossa São Salvador, cantada e contada em verso e em prosa, inspira artistas, deixa os visitantes apaixonados e tem de fato muita coisa boa. Uma energia maravilhosa, uma gastronomia única, belezas naturais de tirar o fôlego. Enfim, são muitos os motivos pra gente comemorar. Uma terra agraciada por muitas belezas naturais, onde se vê o axé estampado em cada rosto. Uma cidade marcada por uma culinária saborosa e colorida, por uma intensa religiosidade, pela poesia e pela música. Salvador é ao mesmo tempo plural e única. Só quem vive aqui sabe o que isso representa. Cada um, ao seu modo, define o verdadeiro significado dessa senhora que completa 473 anos de existência e continua repleta de mistérios e encantos. Eu acho que é família, né? Salvador tem muito isso de acolher as pessoas, os visitantes, até mesmo as pessoas de cidades vizinhas aqui mais próximas de Salvador, do litoral, porque Salvador é um grande litoral. Eu acho que é isso. E essa grande mãe conhecida por ser um dos principais cartões postais do Brasil. A capital baiana, fundada em 29 de março de 1549, é uma das mais antigas cidades do continente americano. Segundo o historiador Francisco Sena, Salvador foi uma das primeiras cidades planejadas do mundo. A cidade de Salvador, ela foi fundada em 1549 por ordem expressa do rei de Portugal, que no dia 17 de dezembro de 1548 promulgou uma carta que é o chamado Regimento de Almeirim, onde ele ordena a fundação de uma povoação grande e forte, portanto, uma fortaleza, com quatro missões específicas que estão transcritas na carta. Primeiro, exalçamento da Santa Fé, ou seja, implantação da religião católica, porque tudo isso foi patrocinado pela Ordem de Cristo, que era da Igreja Católica. Segundo, defesa do território, portanto, uma fortaleza e apoio logístico para a defesa das demais capitanias. Prova disso é o Pelourinho, localizado no coração do Centro Histórico da cidade. maior conjunto arquitetônico do período colonial na América Latina. Esse cenário é composto por 3 mil edifícios construídos entre os séculos XVI e XIX. Em suas paredes, existem muitos segredos de um povo de luta e muita resistência. Salvador, no século XVII, após as invasões holandesas, na segunda metade do século XVII, ela passa a ter uma arquitetura monumental, uma arquitetura de metrópole, de fato, e com muita coisa importada de Portugal, a pedra importada de Portugal, os artistas vieram de Portugal, aí vem a azulejaria, aí vem a prataria, aí vem a imaginária, depois a pintura sacra, enfim, grandes edificações civis também, como o Palácio de Governo, a grande casa de câmara e cadeia, a Santa Casa de Misericórdia, enfim, e as ordens religiosas que vão se instalando aqui aos poucos. resistência que também se faz presente na religiosidade de um povo que herdou dos seus antepassados muita fé, uma fé viva, agregadora, sincrética, que une sagrado e profano para exaltar o padroeiro dos soteropolitanos, nosso senhor do bom fim. O que a religiosidade na nossa cidade faz parte da nossa história, da nossa origem, do nosso cotidiano, é algo que nos sustenta, que nos fortalece na caminhada, que nos renova, de modo particular, a religiosidade popular, que emana da naturalidade, da espontaneidade das pessoas. Segundo o IBGE, atualmente, Salvador conta com quase 3 milhões de habitantes. Com o clima tropical e calor constante, a cidade atrai centenas de milhares de turistas do mundo todo o ano inteiro e mostra o seu sorriso mais aberto na alta estação, marcada pelo sol a pino e pelo toque dos tambores que ecoam nas avenidas durante o carnaval. O município de Salvador é o segundo destino turístico mais desejado pelos visitantes aqui no país. Gente que vem atraída pelas belezas, pela energia da cidade e pela gastronomia peculiar, que tem o Dendê como ingrediente principal. E se vir na comida boa, gostosa, bem feita. Eu levo a minha panela, amor, arinho, e espero que Deus proteja e dê mais ainda. E se as cores marcam nossos pratos, elas também enchem de vida as ruas de Salvador. O grafiteiro Júlio Costa, de 41 anos, expressa nos muros da cidade a magia da capital baiana. Um local como esse aqui que a gente está, que tem tanto azul, tanto mar, a gente só pode pintar com azul e com mar, né? Quando a gente vai no campo, a gente respeita. Acho que nada muito chocante, mas depois que passa do primeiro momento, a comunidade, ela vai se abrindo para todas as intervenções, né? Para aceitar as coisas, para dizer o que não gosta. A comunidade vai sendo o curador das artes que vão sendo feitas, na verdade. E assim, se reinventando através da arte e da criatividade de seu povo, a primeira capital do Brasil comemora mais um ano de vida e vai escrevendo sua bela história nas páginas do livro chamado Tempo. Feliz aniversário, Salvador! Bahia, cidade de São Salvador! O resumo da semana do Alba Notícias termina aqui. Você pode rever essa edição na íntegra acessando o nosso canal no YouTube. A reprise do Aene vai ao ar todos os dias às sete da manhã aqui mesmo na TV Alba. E claro, que você pode acompanhar toda a nossa programação, todo o nosso conteúdo através das redes sociais. Nossas páginas no Facebook e Instagram ou ainda pelo site al.ba.gov.br Muito obrigada pela sua companhia e audiência. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!